Nascer Nascer nós já nascemos é um milagre A força de andar Deus entregou A vida tem vitórias e tem vales Mas nas horas difíceis Ele te ajudou Tudo que nós temos Ele me deu A família, o carro, a casa e eram das mãos de Deus Tem que agradecer Tem que agradecer Os peitos seus Se o sol é um bem pra saúde Agradece a Deus Se a água acabar ninguém vive Agradece a Ele pela porta Que Ele abriu para você Agradece a Deus Agradece a Ele pela prova Agradece a Deus Agradece a Deus Se a água Se a água acabar ninguém vive Se a água acabar ninguém vive Por isso ela existe Por isso ela existe Agradece a Deus 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 Agradece a Deus